Olha só E se quer um conselho, não diga dessa água, nunca beberês Vai que beberês, é pra cá diz, era pra ser um corre, eu me afoguei Não diga dessa água, nunca beberês Vai que beberês, é pra cá diz, era pra ser um corre, eu me afoguei Falei que não chapava, chatei, falei que não chorava, chorei Queimei a língua de novo outra vez, falei que não ligava, liguei Falei que não voltava, voltei Essa minha história dava um livro, é só beber que eu esqueço prometido E se quer um conselho, não diga dessa água, nunca beberês Vai que beberês, é pra cá diz, era pra ser um corre, eu me afoguei Não diga dessa água, nunca beberês Vai que beberês, é pra cá diz, era pra ser um corre, eu me afoguei Vai que beberês, é pra cá diz, era pra ser um corre, eu me afoguei Não diga dessa água, nunca beberês Vai que beberês, era pra ser um corre, eu me afoguei Não sei Depois, essa é a hora que ela vai sair pra correr Depois, vai procurar alguma coisa leve pra comer Sua cabeça anda sem ter tempo pra pensar Que antes era gente, hoje é vida singular E agora Pra quem tá solteiro, cidade grande é foda Eu sei que ela tá na cidade vizinha Mas eu preciso da boca dela na minha Ai, 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 ai Talvez essa hora saia do banho tá se arrumando pra sair com as amigas Ai, 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 ai Tomara que saia e dentro de nada E volte mais cedo Sem ninguém do seu lado Tomara que saia dentro de nada E sinta saudades aqui do meu quarto Tomara que saia dentro de nada Tomara que saia dentro de nada E volte mais cedo Sem ninguém do seu lado lado, tomara que saia, ter tudo errado e sinta saudades aqui do meu quarto. Coração pra naqueles dias, me lembrou de se apaixonar e fui eu quando ele percebeu e já tava de novo no mesmo caminho, batendo na porta, casa vazia, ligado de volta, pra quem não merecia. O que que eu preciso? Simples, preciso de um copo, cigarro, brigado, queria também, era aqui do meu lado. Ai, 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 o problema é que meu coração sempre fala demais, sai dizendo cada eu te amo, pra quem não devia. Dessa vez ele escolheu você pra acabar com a minha vida, outra vez eu tô colecionando garrafas vazias. Ai, 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 o problema é que meu coração sempre fala demais, sai dizendo cada eu te amo, pra quem não devia. Dessa vez ele escolheu você pra acabar com a minha vida, outra vez eu tô colecionando garrafas vazias. Coração pra naqueles dias, inventou de se apaixonar e fui eu quando ele percebeu que já tava de novo no mesmo caminho, batendo na porta, casa vazia, ligado de volta, pra quem não merecia. Dessa vez ele escolheu você pra acabar com a minha vida, outra vez eu tô colecionando garrafas vazias. Garrafas vazias. Garrafas vazias. Ai, 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 o problema é que meu coração sempre fala demais, sai dizendo cada eu te amo, pra quem não devia. Dessa vez ele escolheu você pra acabar com a minha vida, outra vez eu tô colecionando garrafas vazias. No, ai, quem não te amo, quer dizer meu coração, eu tô colecionando garrafas. deconst associated com a minha vida, também car scares a minha vida, você vai consumir mais caro bar amo, comigo pra acabar com a minha vida, tudo fornece, é pozi maiores saque karo que querem nenuar com o hottest Param na DM. Tanto fim O nosso amor calejou Apanhou, apanhou que cansou Na minha cama cê fez tanta falta E o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu a honra de como aprender a te esquecer A minha notificação preferida Já foi A número um da minha vida Se vem te dizer Mas eu já superei você O nosso amor calejou Apanhou, apanhou que cansou Na minha cama cê fez tanta falta E não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu a honra de como aprender a te esquecer Ei, senhora A minha notificação preferida Já foi Mas não é mais A número um da minha vida Se tem te dizer Mas eu já superei você Mas eu já superei você Você me deu a honra de como aprender a te esquecer Mas eu já superei você Mas eu já superei você Cuidado eu Mas hoje não vai mais E aí, parceiro Um, dois, três, dois E é que é isso, papai Essa é a minha de Cristiano Olha, eu juro você ver Assim, ó E aí Tá tocando o modão De arrastar o chifre mais alto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fecho antecipar Afogando a saudade do queiroz Vem da lojo no CD, assim, ó Vou beijando esse copo Abraçando a garrafa Tolidão é companheira Nesse risco apagado Enquanto cê não volta Eu tô largada pra trás A vida do sentimento Que não dá pra trás Vou beijando esse copo Abraçando a garrafa Tolidão é companheira Nesse risco apagado Enquanto cê não volta Eu tô largada as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba E aí Oh, oh, oh Oh, oh, oh A falta de você Bebida não anemisa Oh, oh, oh Tô tentando apagar fogo Com gasolina Oh, 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 oh Raione CB Meu orgulho caiu Quando subiu a dor Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando Mandando me arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração Não entende De novo eu fechando esse mar Afogando a saudade No querosene Itabaiana Maldito sentimento Que nunca se acabe E aí Oh, 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 oh Oh, oh, oh Na falta de você Bebida não anemisa Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo Com gasolina Da Itabaiana É foda Vocês sabem essa aqui, ó Eu não tô nem me reconhecendo Pesqueci o caminho de casa E não uso minha cama faz tempo Eu tripliquei o tanto que eu tô bebendo Chorando em qualquer ombro Sem beijar nenhuma boca Ando fora pra te ver entrando Na minha vida uma hora ou outra Por no status que eu não queria Eu não sabia a volta que fazia Até que eu queria alguém Mas quem diz que eu mando Seu tô Status que eu não queria Eu não sabia a volta que fazia Até que eu queria alguém Mas quem diz que eu mando Seu tô solteiro e o coração tá namorando Eu não tô nem me reconhecendo Eu não tô nem me reconhecendo Já esqueci o caminho de casa E não uso minha cama faz tempo Eu tripliquei o tanto que eu Demais Chorando em qualquer ombro Chorando em qualquer ombro Sem beijar nenhum amor Tanto fora pra te ver entrando Na minha vida uma ou outra Tanto fora pra te ver entrando Tanto fora pra te ver entrando Mas quem diz que eu mando Mas quem diz que eu mando Seu tô Raílton Que status que eu não queria Ai, ai, ai O que cê tá falando aí? Eu não tô conseguindo te ouvir Aqui em cima o som tá muito alto E aí embaixo tá muito lotado Eu já estive em seu lugar Você vê o que cê tá passando Confesso que prefiro aqui Tô enxergando Vou mandar o garçom descer Pra acabar com seu barrapo A bebida dá mais caro E o bilhete Obrigado Ei, 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 ei Essa é pra comemorar Mais um dia de solteiro Depois que cê me lavou Tá até sobrando mais dinheiro Quem te viu e quem te viu Achou que tava possível Vai se afogar no alto Escutando o seu pulita O que cê tá falando aí? Pega a sua bola Aqui em cima o som tá muito alto E aí embaixo tá muito lotado Eu já estive em seu lugar Você vê o que cê tá falando Você vê o que cê tá passando Confesso que prefiro aqui E tá baiano E você manda assim, ó Vou mandar o garçom descer Pra acabar com seu barrapo A bebida dá mais caro E o bilhete Obrigado Essa é pra comemorar Mais um dia de solteiro Depois que cê me lavou Essa é pra comemorar E quem te viu e quem te vê Achou que tava por cima Vai se afogar no alto Escutando o seu pulita Essa é pra comemorar Quem te viu e quem te vê Achou que tava por cima Vai se afogar no alto Escutando o seu pulita Essa é pra comemorar É, não deu, olha eu Sua previsão falhou Pois é, tô indo bem Melhor trocar as cartas, não tá? Olha eu aqui Espirando sem o seu pulo Você me conhece Tudo que eu falei A boca gaguejou E a música acertou No final Apaga, perdeu, vamos O que adianta ter Parando meu pé Me faz a gentileza de dizer O que adianta ter Parando meu pé Se você tá na minha cabeça Daqui pra frente o povo vai saber Tô transmitindo ao vivo Pra dizer o que? Tá foda sem você Ô, volta, amor Eu sou cego Eu sou cego, eu não enxergo nada Esses farol de fusca na casa Olha eu aqui Expirando sem o seu pulo Você me conhece Eu sou cego, eu não enxergo nada Camila, é isso? Camila, é isso? Camila, é isso? Camila, é isso, Camila O povo vai saber O transitorio não vim Pra dizer o que? Jamada Tá foda sem você Só vim me desculpar Eu não vou demorar Não vou tentar ser sua amiga Pois sei que não dá Você vai me odiar Mas eu vim te contar Que faz um tempo eu me meti No meio do seu lar Sua família é tão bonita Que eu nunca te visto na vida E se eu continuar assim Ele te ama de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar Você Vem comigo assim E o preço que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante Não tem lar Amante Nunca vai casar E o preço que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante Não vai ser fiel Amante Se não usar aliança e velho Eita Sua família é tão bonita Não vai ser fiel Eu nunca te visto na vida E se eu continuar assim Ele te ama de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar Não quero atrapalhar Eu o preço que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante Não tem lar Amante Nunca vai casar Eu o preço que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante Não vai ser fiel Quero ver todo mundo com a mãozinha lá em cima cantando assim Vem! Eu o preço que eu pago Amante 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 Não tem lar Amante Nunca vai casar Eu o preço que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante Não vai ser fiel Amante Não usar aliança e velho Obrigada Se põe no meu lugar Se for embora melhor nem voltar Nesse vai e vem bumerangue Amante Quem nem foi já voltou Não aguento Chega Você sabe que eu tô na sua Você que tá na minha Então fala a verdade Vem na cara Me libera sua boca Que eu faço sua mente Não é qualquer pessoa Que tem o que a gente sente Esse sempre vem Esse sempre volta É um vai e vem E não sai de obra E tá me acostumando Nem tranco a porta E tá vindo a porta Não sai de moda Tanto de você em mim Você não Tanto de mim em você Não sabe o que é o que? Tanto de mim No coração Transforma e sobe pelos olhos E quando abraça a solidão Até a gente sinto ciúmes Eu controlo Eu quero ouvir 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 Que o resto é tão pouco Aqui tá tudo certo Pode bagunçar de novo Tão do outro Parece namoro Cada vez que cê volta Tem sabor de beijo de novo Tão do outro Que o resto é tão pouco Aqui tá tudo certo Pode bagunçar de novo Tão do outro Parece namoro Cada vez que cê volta Tem sabor de beijo de novo Tão do outro A gente é tão do outro Recife! E quando abraça a solidão Até a gente sinto ciúmes Não controlo A gente é tão do outro Aqui tá tudo certo Pode bagunçar de novo Tão do outro Parece namoro Cada vez que cê volta Tem sabor de beijo de novo Tão do outro Que o resto é tão pouco Aqui tá tudo certo Pode bagunçar de novo Tão do outro Parece namoro Cada vez que cê volta Tem sabor de beijo de novo Tão do outro Tão do outro A gente é tão do outro Tão do outro Tão do outro Um do outro Quando liga pra sair Ela pergunta na mesma hora É o bem bar Vem pra entrar Se for eu tô dentro agora E o negócio que ela curte É uma moda sertaneja Nada de flor Nada de amor Ela gosta é de cerveja Tem carinha de 18 Mas o fígado é de 80 Tota pra moer Finga pra dentro E ela aguenta Tchau Obrigado E as inim인bras choram Juneira never ends Com ela o pau fora Tota a panela Tem sua tampa Só que ela é frigideira Nasceu pra ser solteira Nasceu pra ser solteira Tota a panela Tem sua tampa Só que ela é frigideira Nasceu pra ser solteira Mas desejada Que sexta-feira Nasceu pra ser solteira Nasceu pra ser solteira Nasceu pra ser solteira Mas desejada Que sexta-feira Quando ligo pra sair Ela pergunta na mesma hora É o bem da tripla entrar Se for eu tô dentro agora E o negócio que ela curte é uma moda sertaneja Nada de flor, nada de amor Ela gosta é de cerveja Tem carinha de dezoito Mas não fica até de oitenta Bota pra moer, briga pra dentro Que ela aguenta, tchau, brigado E as inimigas choram Soeira na Avenida Com ela o patrón Tô na panela e sua tampa Só que ela é frigideira Nasceu pra ser solteira Nasceu pra ser solteira Toda panela tem sua tampa Só que ela é frigideira Nasceu pra ser solteira Toca panela, tem sua tampa Só que ela é frigideira Nasceu pra ser solteira, nasceu pra ser solteira Toda panela tem sua tampa, só que ela é frigideira Nasceu pra ser solteira, mas desejada que ser solteira Nasceu pra ser solteira, nasceu pra ser solteira Nasceu pra ser solteira, mas desejada que ser solteira Nasceu pra ser solteira, nasceu pra ser solteira Toda panela tem sua tampa, só que ela é frigideira Eu sabia, quando as mole é demais o santo desconfia Eu sabia, diz que vai dormir cedo que pura mentira Eu sabia, que as ligações de amigas não eram da mais Que mentia sobre seus encontros casuais Eu sabia, eu sabia que essa beleza nunca foi de graça Trocava o seu nome pra esconder a farsa Que brincadeira sem graça Bandida, traíra, falsa e mentirosa Só falta eu te encontrar no book rosa Se a cara maquiada não me engana Por isso era foda, bandida Traíra, falsa e mentirosa Só falta eu te encontrar no book rosa Se a cara maquiada não me engana Por isso era foda na cama Quanto mais bandida, mais meu coração te ama Eu sabia, quando as mole é demais o santo desconfia Eu sabia, diz que vai dormir cedo que pura mentira Eu sabia, que as ligações de amigas não eram normais Que mentia sobre seus encontros casuais Eu sabia Eu sabia Que essa beleza nunca foi de graça Trocava o seu nome pra esconder a farsa Que brincadeira sem graça Bandida, traíra, falsa e mentirosa Só falta eu te encontrar no book rosa Se a cara maquiada não me engana Por isso era foda, bandida Traíra, falsa e mentirosa Só falta eu te encontrar no book rosa Se a cara maquiada não me engana Por isso era foda na cama Quanto mais bandida, mais meu coração te ama Te ama Quem gostou, faz barulho Eu vi que você apagou as fotos com seu namorado E postou outra de manhã Com uma legenda que dizia assim Tudo tem começo, um meio e um fim Não vou negar que tô feliz agora Mas vou te respeitar neste momento Posso estar doendo, mas não vou negar Só tava esperando essa hora chegar Tô indo aí pra enxugar seu rosto Talvez meu ombro se dá de consolo Agora pode chorar Agora pode chorar Agora pode chorar Agora a gente vai tá rindo disso tudo Agora pode chorar Logo a gente vai tá rindo disso tudo Juntos Cadê os apaixonados de gole Agora a gente vai tá rindo disso tudo Eu só tava esperando essa hora chegar Tô indo aí pra enxugar seu rosto Talvez meu ombro Talvez meu ombro se dá de consolo Talvez meu ombro se dá de consolo Agora pode chorar Agora pode chorar Logo a gente vai tá rindo disso tudo Juntos Agora pode chorar Agora pode chorar Agora pode chorar Logo a gente vai tá rindo disso tudo Juntos Juntos Que gostou faz barulho aê Seja bebeiro pro espelho Tira a esquina que eu sei Já é dez e meia Até queria te ligar Mas não vai dar Tenho certeza que não vai me atender Até porque eu sei que vou sentar De saco cheio de me ver Aqui parado nessa esquina Todo dia acabou com a minha vida Largado, chonado, perdido, amado Sofrendo de amor Eu tô pertinho da sua casa Aqui no espetinho da esquina Tomando tudo de novo outra vez Gastei meu vale e o salário do próximo mês Eu tô pertinho da sua casa Aqui no espetinho da esquina Tomando tudo de novo outra vez Gastei meu vale e o salário do próximo mês Essa é pra quem tá sofrendo por amor Já tá bebendo pra caramba E já é dez e meia Até queria te ligar Mas não vai dar Tenho certeza que não vai me atender Até porque eu sei que vou sentar De saco cheio de me ver Aqui parado nessa esquina Todo dia acabou com a minha vida Largado, chonado, perdido, amado Sofrendo de amor Eu tô pertinho da sua casa Aqui no espetinho da esquina Tomando tudo de novo outra vez Gastei meu vale e o salário do próximo mês Eu tô pertinho da sua casa Aqui no espetinho da esquina Tomando tudo de novo outra vez Gastei meu vale e o salário do próximo mês Eu tô pertinho da sua casa Aqui no espetinho da esquina Tomando tudo de novo outra vez Gastei meu vale e o salário do próximo mês Já é dez e meia Até queria te ligar Mas não vai dar Valeu Foi chegando e chegou Já entrando Olhando e mudando Meus planos O que é que tá rolando? Ele chegou na voadora E o coração Tarde num golpe Foi pra dona Rancor de mim Minhas vividas e farra Só consigo pensar em serenata Vem! Se a mara se for prega Me chama de barilha Medoça de balcão Meu show Agora é só voz de viola Cantar a luz de vela Cantar a luz de vela Agora é bobozinha Mambozão Eu sei que é prega Me chama de barilha Medoça de balcão Meu show Agora é só voz de viola Acende em mar Cantar a luz de vela Agora é bobozinha Mambozão Eu sei que é prega Eu amo ser prega Ele chegou na voadora E o coração Tarde num golpe Foi pra lona Rancor de mim Minhas vividas e farra Só consigo pensar em serenata Samara se for prega Me chama de barilha Medoça de balcão Meu show Agora é só voz de viola Cantar a luz de vela Agora é bobozinha Mambozão Eu sei que é prega Me chama de barilha Medoça de balcão Meu show Agora é só voz de viola Cantar a luz de vela Agora é bobozinha Mambozão Eu sei que é prega Só vocês aí de casa Vem Samara se for prega Me chama de barilha Medoça Meu show Agora é só voz de viola Cantar a luz de vela Agora é bobozinha Mambozão Eu sei que é prega Te deixei à vontade demais Ficou aberta a nossa relação E quando eu vi Escorregou entre os meus dedos Tava provando de outros beijos E pra minha surpresa Você pulou de tirolesa Na cama de quem só quer brincadeira E agora vem falar que foi fraqueza Meu coração Não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar Igual você faz da minha cama Respeita quem te ama Você acha que me luce Meu coração Não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar Igual você faz da minha cama Respeita quem te ama Você acha que me luce Não é casa da mãe Joana Tutucedes.com.br E pra minha surpresa Você pulou de tirolesa Na cama de quem só quer brincadeira E agora vem falar que foi fraqueza Meu coração Não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar Igual você faz da minha cama Respeita quem te ama Você acha que me luce Meu coração Não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar Igual você faz da minha cama Respeita quem te ama Você acha que me luce Meu coração Meu coração Não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar Igual você faz da minha cama Respeita quem te ama Você acha que me luce Meu coração Não é casa da mãe Joana Não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar Não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar Respeita quem te ama Respeita quem te ama Tem retrato dela Tem retrato dela na parede do meu par Tem saudade dela na parede do meu peito Tem o nome dela tatuado no meu braço E o meu coração bate por ela não tem jeito Tem retrato dela na parede do meu par Tem saudade dela na parede do meu peito Tem o nome dela tatuado no meu braço E o meu coração bate por ela não tem jeito Tô pichando o nome dela pelos muros de Goiânia Tô deixando o telefone uma frase de saudade E na rádio que ela escuta eu tô fazendo promoção Tá valendo qualquer coisa pra chamar sua atenção Tem retrato dela na parede do meu par Tem saudade dela na parede do meu peito Tem o nome dela tatuado no meu braço E o meu coração bate por ela não tem jeito Tem retrato dela na parede do meu par Tem saudade dela na parede do meu peito Tem o nome dela tatuado no meu braço E o meu coração bate por ela não tem jeito Botei a foto dela na traseira de um busão O meu nome e o nome dela Uma flecha e um coração Romântico, né? Sei que tudo isso é brega, brega todo mundo é E todo homem fica brega por causa de uma mulher Tem retrato dela na parede do meu par Tem saudade dela na parede do meu peito Tem o nome dela tatuado no meu braço E o meu coração bate por ela não tem jeito Tem retrato dela na parede do meu par Tem saudade dela na parede do meu peito Tem o nome dela tatuado no meu braço E o meu coração bate por ela não tem jeito Já botei até anúncio no jornal e na TV Já botei até anúncio no jornal e na TV Uma todo mundo olha, a outra todo mundo lê Marcando recompensa quem tiver informação Vai levar uma merré que me tira da solidão Tem relatato dela na parede do meu par Tem saudade dela na parede do meu peito Tem o nome dela tatuado no meu braço E o meu coração bate por ela, não tem jeito Tem retrato dela na parede do meu peito Tem o nome dela tatuado no meu braço E o meu coração bate por ela, não tem jeito Uma todo mundo olha, a outra todo mundo lê Tô pagando recompensa quem tiver informação Vai levar uma berreca e me tirar da solidão Tem retrato dela na parede do meu peito Tem saudades dela na parede do meu peito Tem o nome dela tatuado no meu braço E o meu coração bate por ela, não tem jeito Tem retrato dela na parede do meu peito Tem saudades dela na parede do meu peito Tem o nome dela tatuado no meu braço E o meu coração bate por ela, não tem jeito É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é caminho sem volta Você sabe prender uma boca sem usar algema, sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta, só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida É que o seu perfil De querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida, calma Você fica comigo um dia e o resto é balada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida, calma Você fica comigo um dia e o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é caminho sem volta Você sabe prender uma boca sem usar algema, sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta, só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida É que o seu perfil De querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida, calma Você fica comigo um dia e o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida, calma Você fica comigo um dia e o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara E deixa eu adivinhar Você deve tá no bar Apostando com suas amigas Que não vai voltar pra minha vida Mas eu sei que tá no desespero Chorando no banheiro E vai voltar pra mesa Disfarçando a sua tristeza Ai, 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 ai E diferente do que você mostra Sua realidade é louca O que se esconde é sua cama conta E quando você dá a miguel e diz que vai embora Isso você não filma Isso você não posta Mas o que ninguém sabe é que vai mudar de volta Isso você não filma Isso você não posta Quando você dá a miguel e diz que vai embora Isso você não filma Isso você não posta Mas o que ninguém sabe é que vai mudar de volta Isso você não filma Isso você não posta Diferente do que você mostra Sua realidade é outra O que se esconde é minha cama conta E quando você dá a miguel e diz que vai embora Isso você não filma Isso você não posta Mas o que ninguém sabe é que vai mudar de volta Isso você não filma Isso você não posta Quando você dá a miguel e diz que vai embora Isso você não filma Isso você não posta Mas o que ninguém sabe é que vai mudar de volta Isso você não filma Isso você não posta Quando você dá a miguel e diz que vai embora Mas o que ninguém sabe é que vai mudar de volta Isso você não filma Isso você não posta 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 aí, bebê Sua casa vai cair Fiz um fake amor Fiz um fake amor Grato Pra te stalkear De tanto que eu te quero Você não vai notar Sei que é obsessão Fiz um fake amor Fiz um fake amor Grato Eu sou obcecada Eu sei Mas sou obcecada Por tu Você não me ama Meu bem Mas pra te stalkear Eu fiz um Fiz um fake amor Fiz um fake amor Grato Pra te stalkear De tanto que eu te quero Você não vai notar Sei que é obsessão Fiz um fake amor Fiz um fake amor Grato Fiz um fake amor Fiz um fake amor Grato Pra te stalkear De tanto que eu te quero Você não vai notar Sei que é obsessão Fiz um fake amor Fiz um fake amor Grato Eu sou obcecada Eu sei Mas sou obcecada Por tu Você não me ama Meu bem Mas pra te stalkear Eu fiz um Eu não vou me desconejar Esse é o meu coração Esse é o meu coração Eu sou louca por você Tu não tem mais opção Fiz um fake amor Fiz um fake amor Grato Pra te stalkear De tanto que eu te quero Você não vai notar Sei que é obsessão Fiz um fake amor Fiz um fake amor Grato Fiz um fake amor Fiz um fake amor Pra te stalkear, de tanto que eu te quero Cê não vai notar, sei que é obsessão Fiz um fake amor, fiz um fake amor Pra tu Fiz um fake amor, fiz um fake amor Pra te stalkear, de tanto que eu te quero Cê não vai notar, sei que é obsessão Fiz um fake amor, fiz um fake amor Me enganou todo esse tempo, eu jurando que era eu Dona do seu coração Me traia na minha cara, mas quem ama nunca vê Fui a última saber Te dei amor, eu fui fiel Você com outra em um hotel E aí me fez perder o chão Foi traição Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Coração de osso Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Coração de osso Coração de osso O que foi mesmo que você falou Tão dizendo por aí Que nunca se esquece o amor Mas não calma Mas peraí O que foi mesmo que você falou Você foi a melhor coisa que eu nunca tive Você fez tudo o que eu podia não fazer E conseguiu me perder logo pra você Sabia que eu não ia me esperar E sorte a mão Deve levar Você fechou os seus olhos Lampou os ouvidos Se fechou e acordou em desespero Lampou os seus próprios erros Tão dizendo por aí Que nunca se esquece o amor Mas não calma Mas peraí O que foi mesmo que você falou Tão dizendo por aí Que nunca se esquece o amor Mas não calma Mas peraí O que foi mesmo que você falou Você foi a melhor coisa que eu nunca tive O que foi mesmo que você falou Obrigado a cada escândido Você fez tudo o que eu queria não fazer E conseguiu me perder logo pra quem, hein? Sabia que eu não ia me esperar E sentia o que eu ia me esperar E sentia o que eu ia me esperar Você fechou seus olhos Lampou os ouvidos Se fez de burro E acordou o que eu ia me esperar Lampou os seus próprios erros Sei que você tá procurando uma casa Comprou a geladeira na TV, já deu entrada Com outra vai casar E aí, será que tá feliz? Tô aqui Lembrando quando a gente namorou Há três anos atrás Fui feliz demais Quando a gente ama de verdade O coração não muda Vou te ligar Só pra tirar a dúvida Ah, fui logo dizendo Oi amor, se tem um pouco de mim no seu coração Então não casa não Por favor não casa não Fui logo dizendo Oi amor, se tem um pouco de mim no seu coração Então não casa não Por favor não casa não O favor não casa não Oh meu amorzinho Então não casa não Por favor não casa não Por favor não casa não Eu não vou embora Eu não vou embora Quem tá feliz, rebota a mão Quem tá feliz, dá um gritão Quem tá feliz, rebota a mão Quem tá feliz, dá um gritão Eu não vou embora Então me diz o que é amor pra você Até agora não consigo entender Se eu fui o que muitos procuram Então me diz o que é amor pra você Com quantos corações você vai ter que brincar Quantos eu te amo você vai desperdiçar Com seu amor aqui na sua frente Me diz o que é amor pra você Me diz o que é amor pra você Olha o que você fez Era meu grande amor, hoje é só mais um ex Tô com sua certeza por qualquer talvez Te perdoando, não quer dizer que eu vou voltar Tá tarde pra você Era meu grande amor, antes é só mais um ex Nunca deu certo dividir amor pra três Se foi tão bom porque eu não quis continuar Não tá na hora de Não tá na hora de... Desculpa, mas eu vou desligar Fui logo dizendo Ai amor Se tem um pouco de mim no seu coração Então não caça não Por favor não caça não Tá certo? Fui logo dizendo Ai amor Se tem um pouco de mim no seu coração Então não caça não Por favor não caça não Por favor não caça não A gente não se aguenta Mas a gente não aguenta Fica longe do outro Vontade foi lá em cima A sua boca tem um E me vai chorar de novo A gente não se aguenta Mas a gente não aguenta Fica longe do outro Vontade foi lá em cima A sua boca tem um E me vai chorar de novo E a cama pega amor Conhecendo o mesmo jogo Assim que é gostoso Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar Que a partir de agora eu tô solteira Já me cansei da brincadeira Chame o taz que ele vai pagar Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar Que esse homem que está aí Ele não pode mais sofrer Tá proibido de entrar Muito obrigada Você, até mais Fique agora com Henrique Juliano Tchau 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 flatter Tchau 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 Para você, isso é amor, mas para ele isso não passa de um plano B. Se não pegar ninguém da listra, liga para você. Te usa a jogar para lá!? Para de insistir, jáしゃ, heta-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la e para deستside-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. E se iludir O que cê tá passando Eu já passei o seu pé de mim Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo de tapete o seu coração Comete pra mim Que dessa vez você vai falar não De mulher pra mulher Supera De mulher pra mulher Supera Se ele não te quer Supera De mulher pra mulher Supera Maiara! Cadê que a namorada te frutisseu, Maiara? Ei, Marília, cê não sabe o que me aconteceu Vem que eu notei que tá tudo mudado Comigo você já não tem cuidado Até na cama tá tão diferente Passando frio e não quer que eu esquente Seu celular tá sempre desligado Lascou! Parece que tá me escondendo alto Quero saber o que tá se passando O seu descaso está me matando E foi aí que eu decidi Eu te segui quando saí Pra ver se anda me traindo E se isso for verdade Você tá sendo covado O tempo todo me iludindo Quase morri Quando te vi entrando no motel Levou minha vida e destruiu meu céu Todo mundo deve saber Todo mundo deve saber na cidade Me diz então Por que você não terminou comigo? Fiquei aqui e me expôs ao ridículo Não era amor, era só falsidade Como ter essa coragem E foi aí que eu decidi Vou te seguir quando saí Pra ver se anda me traindo E se isso for verdade Você tá sendo covado O tempo todo me iludindo Quase morri Quase morri Quando te vi entrando no motel Levou minha vida e destruiu meu céu Todo mundo deve saber na cidade Me diz então Por que você não terminou comigo? Fiquei aqui e me expôs ao ridículo Não era amor, era só falsidade Quase morri Quando te vi entrando no motel Levou minha vida e destruiu meu céu Todo mundo deve saber na cidade Me diz então Por que você não terminou comigo? Fiquei aqui e me expôs ao ridículo Não era amor, era só falsidade Como ter essa coragem? E que coragem, hein? Que coragem Corajoso você, cara Isso é um descaso Isso é um descaso É, não deu Olha eu Sua previsão falhou Pois é, tô indo bem Melhor trocar as cartas Lutarão Olha eu aqui Espirando sem o seu corpo Você me conhece Tudo que eu falei A boca gaguejou E a música acertou No final Apaga, perdeu, falou O que adianta ter? O que adianta ter? Parando meu pé se você tá na minha cabeça Me faz a gentileza de dizer O que adianta ter? Parando meu pé se você tá na minha cabeça Daqui pra frente o povo vai saber Tô transmitindo ao vivo pra dizer o que? Tá foda sem você Ô, vó da mão Eu sou cego Eu não enxergo nada Esses farol de fusca Na cara da gente Olha eu aqui Espirando sem o seu amor Você me conhece Tudo que eu falei A boca gaguejou Vem na música Acertou No final Apaga, perdeu, falou Lidia O que adianta ter? Parando meu pé se você tá na minha cabeça Me faz a gentileza de dizer O que não tem nas outras que tem você O que adianta ter? Parando meu pé se você tá na minha cabeça Camila, é isso, Camila? Beijo, Camila! Como vai saber? Tô transmitindo ao vivo pra dizer o que? Já manda Tá foda sem você Só vim me desculpar Eu não vou demorar Não vou tentar ser sua amiga Pois sei que não dá Você vai me odiar Mas eu vim te contar Que faz um tempo eu me meti No meio do seu lar Sua família é tão bonita Que eu nunca te viço na vida E se eu continuar assim Ele te ama de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar Você vem comigo assim Eu peço que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante, não tem lá Amante, nunca vai casar Eu peço que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante, não vai ser fiel Amante, não usa aliança e véu Eita! Sua família é tão bonita Eu nunca te viço na vida E se eu continuar assim Ele te ama de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar Você Eu peço que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante, não tem lá Amante, nunca vai casar Eu peço que eu pago É nunca ser amada Ninguém me respeita nessa cidade Amante, não vai ser fiel Quero ver todo mundo com a mãozinha lá em cima cantando assim Vem! Eu peço que eu pago Amante, não tem lá Amante, nunca vai casar Eu peço que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante, não vai ser fiel Amante, não se aliança e véu Brigada! Brigada! Se for no meu lugar Se for embora, melhor nem voltar Nesse vai e vem, bumerangue Amor de quem nem foi, já voltou? Não aguento, chega! Cê sabe que eu tô na sua, cê que tá na minha Então fala a verdade bem na cara Me libera a sua boca que eu faço a sua mente Não é qualquer pessoa que tem o que a gente sente Eu sou sempre em mim Eu sou sempre em volta É um vai e vem E não sai de obra e tá me acostumado Nem tranco a porta E a vida torta Não sai de moda Tanto de você em mim Tanto de você em mim Cê não Tanto de mim em você E sabe que é o quê? Tanto de você em mim 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 Que o resto é tão pouco Aqui tá tudo certo Pode bagunçar de novo Tão do outro Parece namoro Cada vez que cê volta Tem sabor de mim de novo Tão do outro Que o resto é tão pouco Aqui tá tudo certo Pode bagunçar de novo Tão do outro Parece namoro Cada vez que cê volta Tem sabor de beijo Tão do outro A gente é tão do outro Recife! Quando o coração Não escorda e esconde meus olhos E quando abraça a solidão Até assistindo ciúmes Não controlo A gente é tão do outro Que o resto é tão pouco Aqui tá tudo certo Pode bagunçar de novo Tão do outro Parece namoro Cada vez que cê volta Tem sabor de beijo Tão do outro Que o resto é tão pouco Aqui tá tudo certo Pode bagunçar de novo Tão do outro Parece namoro Cada vez que cê volta Tem sabor de beijo Tão do outro A gente é tão do outro Um do outro Arrocha aí goiola Quando liga pra sair Ela pergunta na mesma hora É o bem bar Fui pra entrar Se for eu tô dentro agora E o negócio que ela curte É uma moda centranese Nada de flor Nada de amor Ela gosta é de cerveja Tem carinha de dezoito Mas o fígado é de oitenta Volta pra noer Vinga pra dentro E ela aguenta Tchau, obrigado E as inimiga Nasceu pra ser solteira Nasceu pra ser solteira Nasceu pra ser solteira Segura Quando liga pra sair Quando liga pra sair Ela pergunta na mesma hora É o bem bar Fui pra entrar Se for eu tô dentro agora E o negócio que ela curte É uma moda centranese Nada de flor Nada de amor Ela gosta é de cerveja Tem carinha de dezoito Mas o fígado é de oitenta Bota pra moer Vinga pra dentro Que ela aguenta Tchau, obrigado E as inimiga choram Soeira na venência Com ela o panfara Toda panela Tem sua tampa Só que ela é frigideira Nasceu pra ser solteira Nasceu pra ser solteira Toda panela Tem sua tampa Só que ela é frigideira Nasceu pra ser solteira Mais desejada Que ser solteira Toda panela Tem sua tampa Só que ela é frigideira Nasceu pra ser solteira Nasceu pra ser solteira Toda panela tem sua trampa, só que ela é vigineira Nasceu pra ser solteira, mas desejada que sexta-feira Nasceu pra ser solteira Nasceu pra ser solteira Nasceu pra ser solteira Nasceu pra ser solteira Toda panela tem sua trampa, só que ela é vigineira Eu sabia, quando a esmola é demais, o santo desconfia Eu sabia, diz que vai dormir cedo, que pura mentira Eu sabia, que as ligações de amigas não eram normais Que mentia sobre seus encontros casuais Eu sabia Eu sabia Que essa beleza nunca foi de graça Trocava o seu nome pra esconder a farsa Que brigadeira sem graça Bandida Traíra, falsa e mentirosa Só falta eu te encontrar Um book rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso era foda, bandida Traíra, falsa e mentirosa Só falta eu te encontrar Um book rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso era foda, na cama Quanto mais bandida Mas meu coração te ama Eu sabia Quando a esmola é demais, o santo desconfia Eu sabia Eu sabia Diz que vai dormir cedo, que pura mentira Eu sabia Que as ligações de amigas não eram normais Que mentia sobre seus encontros casuais Eu sabia Eu sabia Que essa beleza nunca foi de graça Trocava o seu nome pra esconder a farsa Que brigadeira sem graça Bandida Traíra, falsa e mentirosa Só falta eu te encontrar No book rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso era foda, bandida Traíra, falsa e mentirosa Só falta eu te encontrar No book rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso era foda, na cama Quanto mais bandida Mais meu coração te ama Te ama Quem gostou faz barulho? Eu vi que você apagou as fotos com seu namorado E postou outra de manhã Com uma legenda que dizia assim Tudo tem começo, um meio e um fim Não vou negar que tô feliz agora Mas vou te respeitar neste momento Pode estar doendo Mas não vou negar Só tava esperando essa hora chegar Tô indo aí pra enxugar seu rosto Talvez meu ombro se dá de consolo Agora pode chorar Agora pode chorar Agora pode chorar Logo a gente vai tá rindo disso tudo Agora pode chorar Agora pode chorar Agora pode chorar Logo a gente vai tá rindo disso tudo Juntos Cadê os apaixonados de Goiânia? Eu só tava esperando essa hora chegar Tô indo aí pra enxugar seu rosto Talvez meu ombro se dá de consolo Agora pode chorar Agora pode chorar Agora pode chorar Agora pode chorar Logo a gente vai tá rindo disso tudo Agora pode chorar Agora pode chorar Agora pode chorar Agora pode chorar Logo a gente vai tá rindo disso tudo Juntos Agora pode chorar 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 Logo a gente vai tá rindo disso tudo Juntos Que gostou faz barulho aê Já é dez e meia até queria te ligar Mas não vai dar Tenho certeza que não vai me atender Até porque eu sei que vou sentar De saco cheio De me ver aqui parado Nesta esquina Todo dia acabou com a minha vida Largado, chonado, perdido, amado Sofrendo de amor Eu tô pertinho da sua casa Aqui no espetinho da esquina Tomando tudo de novo outra vez Gastei meu vale E o salário do próximo mês Eu tô pertinho da sua casa Aqui no espetinho da esquina Tomando tudo de novo outra vez Gastei meu vale E o salário do próximo mês É sempre pra quem tá sofrendo por amor Já tá bebendo pra caramba E já é dez e meia até queria te ligar Mas não vai dar Mas não vai dar Tenho certeza que não vai me atender Até porque eu sei que vou sentar De saco cheio de me ver Aqui parado nesta esquina Todo dia acabou com a minha vida Largado, chonado, perdido, amado Sofrendo de amor Eu tô pertinho da sua casa Aqui no espetinho da esquina Tomando tudo de novo outra vez Gastei meu vale E o salário do próximo mês Eu tô pertinho da sua casa Aqui no espetinho da esquina Tomando tudo de novo outra vez Gastei meu vale E o salário do próximo mês Eu tô pertinho da sua casa Aqui no espetinho da esquina Tomando tudo de novo outra vez Gastei meu vale E o salário do próximo mês Já é dez e meia até queria te ligar Mas não vai dar Foi chegando e chegou Já entrando, olhando e mudando Meus planos, o que é que tá rolando? Ele chegou na voadora Ele chegou na voadora E o coração Tadinho, golpe, foi pra nona Rancou de mim, minhas, vivi de farra Só consigo pensar em serenata Vem! Se amar assim, vou pregar Me chama de barilha, me dança de balcão Meu show, agora é só voz de viola Cantar a luz de velas Agora é bobozinha, bobozão Eu sei que é brega Me chama de barilha, me dança de balcão Meu show, agora é só voz de viola Acende em mar Cantar a luz de velas Agora é bobozinha, bobozão Eu sei que é brega Eu amo ser brega Ele chegou na voadora E o coração Tadinho, golpe, foi pra nona Rancou de mim, minhas, vivi de farra Só consigo pensar em serenata Se amar assim, vou pregar Me chama de barilha, me dança de balcão Meu show, agora é só voz de viola Acende em bar Cantar a luz de velas Agora é bobozinha, bobozão Eu sei que é brega Me chama de barilha, me dança de balcão Meu show, agora é só voz de viola Acende em bar Cantar a luz de velas Agora é bobozinha, bobozão Eu sei que é brega Só vocês aí de casa, vem Se amar assim, vou pregar Me chama de barilha, me dança Meu show, agora é só voz de viola Acende em bar, me dança de balcão Cantar a luz de velas Agora é bobozinha, bobozão Eu sei que é brega Te deixei à vontade demais Ficou aberta a nossa relação E quando eu vi Escorregou entre os meus dedos Tava provando de outros beijos E pra minha surpresa Você pulou de tirolesa Na cama de quem só quer brincadeira E agora vem falar que foi fraqueza Meu coração Não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar Pra você bagunçar igual você faz Pra você bagunçar igual você faz Respeita quem te ama Se ela acha que me luce Vem, vaza ou me assume Tutucedês.com.br E pra minha surpresa Você pulou de tirolesa Na cama de quem só quer brincadeira E agora vem falar que foi fraqueza E agora vem falar que foi fraqueza Meu coração Não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar igual você faz Na minha cama Respeita quem te ama Se ela acha que me luce Meu coração Não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar igual você faz Na minha cama Respeita quem te ama Se ela acha que me luce Vem, vaza ou me assume Meu coração Não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar igual você faz Na minha cama Respeita quem te ama Se ela acha que me luce Meu coração Não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar igual você faz Na minha cama Respeita quem te ama Se ela acha que me luce Meu coração Ou vaza ou me assume Não é casa da mãe Joana Tem retrato dela na parede do meu carro Tem saudade dela na parede do meu peito Tem o nome dela tatuado no meu braço Se o meu coração bate por ela Se o meu coração bate por ela não tem jeito Tem retrato dela na parede do meu carro Tem saudade dela na parede do meu peito Tem o nome dela tatuado no meu braço Se o meu coração bate por ela não tem jeito Tô pichando Tô pichando o nome dela Tô deixando o telefone E uma frase de uma frase Uma frase de saudade O meu coração bate por ela O meu coração bate por ela não tem jeito Botei a foto dela na traseira de um buzão O meu nome e o nome dela Uma flecha e um coração Romântico, né? Sei que tudo isso é brega, brega Todo mundo é E todo homem fica brega Por causa de uma mulher Tem retrato dela na parede do meu carro Tem saudades dela na parede do meu peito Tem o nome dela tatuado no meu braço Se o meu coração bate por ela não tem jeito Tem retrato dela na parede do meu carro Tem saudades dela na parede do meu peito Tem o nome dela tatuado no meu braço Se o meu coração bate por ela não tem jeito Eu botei até anúncio no jornal e na TV Uma todo mundo olha, a outra todo mundo lê Tô pagando recompensa Tô pagando recompensa Quem tiver informação Vai levar uma merreca E me tirar da solidão Tem retrato dela na parede do meu carro Tem saudades dela na parede do meu peito Tem o nome dela tatuado no meu braço Se o meu coração bate por ela não tem jeito Tem retrato dela na parede do meu carro Tem saudades dela na parede do meu peito Tem o nome dela tatuado no meu braço Se o meu coração bate por ela não tem jeito Já botei até anúncio no jornal e na TV Uma todo mundo olha, a outra todo mundo lê Tô pagando recompensa Tô pagando recompensa Quem tiver informação Vai levar uma merreca E me tirar da solidão Tem retrato dela na parede do meu carro Tem saudades dela na parede do meu peito Tem o nome dela tatuado no meu braço Se o meu coração bate por ela não tem jeito Tem retrato dela na parede do meu carro Tem saudades dela na parede do meu peito Tem o nome dela tatuado no meu braço Se o meu coração bate por ela não tem jeito É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é caminho sem volta Você sabe prender uma boca Sem usar algema, sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta, só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida É que o seu perfil De querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida, calma Você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida, calma Você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é caminho sem volta Você sabe prender uma boca Sem usar algema, sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta, só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida É que o seu perfil De querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida, calma Você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida, calma Você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara 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 Desculpa não ser seu casal Desculpa� Desculpa não ser essa página Desculpa não ser ELF Contra a mala Desculpa não serнять Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.